Então, na data de hoje, nossos locais até o Pai de Santruzir, a fim de dar cumprimento com um mandato de busca e apreensão, sendo que durante os trabalhos na residência, foi localizado um quarto do indivíduo, uma porção de crack, no interior da geladeira, dentro do freezer, outras duas balas de maconha, foi localizado também no quarto do suspeito uma caixa, a qual quantia um valor em dinheiro, um total de R$ 1.641,00, foi localizado ainda uma balança de precisão escondida por detrás de um quarto e sacolés comumente utilizados para a prática delituosa. Então, durante as atividades, outra informação surgiu de que teria mais uma droga na casa de um segundo autor, foi deslocado no Equipe Andeo Local, onde foi aplicado também o Cão de Fado e foram localizados 12 copiadores de distância anada com a cocaína e também sacolés de compreensos utilizados para embalar a própria. Ainda o Cão de Fado localizou o abuso de maconha, como foi impreendido. Então, um dos autores foi encaminhado à delegacia civil para fazer mais providência. Obrigado. Obrigado.